Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Davidson do canal Pense Rico Tentando pensar rico, pensando coisas positivas Pra gente poder atravessar esse ano, começar um ano maravilhoso Com ótimas notícias, bons investimentos e lucro pra todo mundo, né não? É isso aí galera, o seguinte, pensamento sempre positivo A gente vê as coisas acontecendo, mas com planejamento Analisando informações, absorvendo conhecimento A gente consegue ter lucro sim, beleza? Vou falar pra vocês aqui mais uma atualizaçãozinha de Baby Doge Baby Doge se destacando, já tem um vídeo aqui hoje mesmo no canal E acabei vendo mais informação e pra não ficar muito extenso Tô trazendo um novo vídeo aqui pra agregar mais uma vez Deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal porque isso aí é um pedido de praxe Isso é o que ajuda o canal, é o que motiva a tá fazendo isso aqui Procurando informação, mastigando tudo isso, trazendo pra vocês Beleza? Vai rolar o sorteio aqui, é certo Graças a Deus e graças a vocês o canal tá fluindo e eu vou sortear 10 mil hackers Eu acho que amanhã, último dia, se bobear, acho que eu consigo fazer esse sorteio já Meta, 10 mil inscritos, eu vou dobrar essa meta Pessoal, é o seguinte, Baby Doge, assim como a Shiba, hoje tá rolando uma situaçãozinha lá No aplicativo lá da Robin Hood Que a galera tá colocando lá Crypto Gift E tá aparecendo o nome da Shiba, agora começou a aparecer o nome da Baby Doge Não sei o que que é E a galera começa a ficar alvoroçada e isso é muito bom Ah, mas vem aquele pessoal cabisbaixo, deprimido, que não tem lucro e fala Ah, mas a moeda tá caindo Sim, pequeno Padawan Ele tá, sim, tá caindo Mas a proporção que essas moedas estão tomando Ao longo desse histórico Muito breve Uma moeda muito nova A Baby Doge é muito nova E já chegou na rabeta da Shiba É uma moeda que tá crescendo muito Tem mais de 1 milhão de holders Já mostrei no outro vídeo Vou mostrar de novo O foco aqui não é esse Mas é só pra complementar que tem muito holder Tem projeto social, cachorrinho, metaverso Muita coisa chegando Até a Baby Doge agora vai entrar como plataforma de pagamento aí na NowPayment Então, muita coisa acontecendo E isso aqui da Robinhood Surpreendeu, galera Mas o foco aqui não é esse O foco aqui é o seguinte Olha o que que rolou aqui no Twitter oficial do Baby Doge Obrigado Coinbase Cara, obrigado Coinbase Olha o que que saiu na Coinbase Como comprar Baby Doge Brother A Coinbase noticiando E explicando passo a passo Pra você comprar a Baby Doge Cara, a Coinbase Se você entrar aqui no Twitter da Coinbase Olha o tamanho do Twitter E da quantidade de pessoas Hoje seguidores da Coinbase 4.3 milhões, cara Tem noção de quantas pessoas estão seguindo a Coinbase E a Coinbase aqui dando passo a passo Pra galera comprar Baby Doge Pô, cara Tu não leva isso a sério? Tu acha que realmente isso aqui é muita besteira? Ah, mas um supply é imenso Já expliquei no outro vídeo que tá queimando Queimas sucessivas Vários projetos de queima Isso não vai queimar hoje Não é amanhã que vai ficar cortando 2, 3 zeros E a Baby Doge vai pra baia nesse cara Coleguinha As mulheres investidoras aí Que são muito mais Eu acho que elas são muito mais cabeça Tranquilas demais A mulher tá superando o investimento São mais tranquilas Pra poder analisar isso aqui E os coleguinhas aí também Os pequenos padaões aí O pequeno gafanhoto Cara, isso aqui Tem uma projeção muito boa De tá cortando daqui a pouco 2 zeros aí Imagina se E assim, imagina não Cara, não dá pra poder dar certeza pra você aqui Até porque você é dono do seu dinheiro Você faz o seu investimento Mas eu te falo que na minha concepção Cara, é quase certo entrar na Binance Tá muito certo Todas as postagens que a gente procura aqui Que não é o foco desse vídeo Você vai ver que eles estão marcando A Binance E aí, Binance E aí, não sei o que E aí, Cizi Pra você ter uma ideia Aqui, ó Tem uma tirada de satisfação Aqui, ó Mais um projetinho social aqui, ó Publicado hoje Depois eu venho falar mais um pouquinho Em outro vídeo A Baby Doge tirando satisfação Com CoinMarketCap CoinMarketCap fazendo um monte de besteira Fazendo altas paradinhas erradas E não tá mostrando o supply certo E eles aqui marcaram Aqui, ó Já se passaram mais de seis meses Sem ajuda com a CoinMarketCap Eles não tão atualizando o supply Da Baby Doge Por quê? Estranho, né? É meme Aí ninguém quer levar a sério E os caras tão batendo forte Aqui, ó Marcou o Cizi, ó Marcou o Cizi E ainda por cima Marcou aqui, ó Ainda agradecendo a CoinGecko Tipo assim Toma aí, CoinMarketCap Pô A CoinGecko tá certinha Estranho, né? É bom ficar olhando essas tretas aí Porque motivo E a gente sabe que isso aqui Não tá parado Vocês acham que isso aqui tá parado? Isso aqui tá no mundo todo, galera Tá no mundo todo Assim como a Floch Nu Tá com marketing absurdo na Europa Vou fazer mais um vídeo Mostrando pra vocês Prova viva, tá? Prova de quem tá lá Vendo acontecer E aí é o seguinte, ó Eu falei no outro vídeo Que a Bisguete aqui Lançou aí uma competição Baby Doge disparou Qual era o foco aqui? Fala da Coinbase Olha só Como comprar Baby Doge Visite o site Aqui, ó Visite o CoinMarketCap Pra ver onde o Baby Doge coin Aí você vai lá em mercados, né? Pra quem não sabe Muita gente perguntar Como que compra? Vem aqui, ó Aqui, ó Coinbase dando passo a passo Vou largar esse link aqui Pra vocês na descrição Mas você consegue ver Aqui no CoinMarketCap Você digita aqui, ó Baby Doge, ó Baby Doge Coin Aqui, ó Baby Doge Coin Você vai abrir aqui Você vai ver aqui em mercados Aonde é que a Baby Doge Coin Olha a quantidade de listagem Da Baby Doge, cara Olha a quantidade de listagem Tudo isso aqui São os lugares que ela é vendida Tá vendo, ó Tudo isso aqui vendido E aí o cara aqui, ó Escreveu A Coinbase escreveu aqui Visite o CoinMarketCap Pegue lá, tá vendo, ó Para cada criptomoeda A CoinMarketCap oferece uma lista de compra Que eu acabei de mostrar Tá vendo, ó Escolha uma plataforma de compra Você pode escolher lá Pode ser pelo PancakeSwap Uniswap Tem várias ali Que eu acabei de ver E aí outras Plataformas No caso Outras corretoras também Ah, eu quero comprar na OKEX Quero comprar lá na KuCoin Na... Ih, misturei São tantas Vamos lá Ó OKEX PancakeSwap Maxx Beatswap Beatswap Aí tem aqui, ó Tá vendo, ó Bekex Tudo isso aqui foi listado lá Então você pode fazer seu cadastro aqui Alguma delas Ah, não Já tem na GateShow Compra pela GateShow Então, ah lá Deu passo a passo A Coinbase Dando uma super moral Pra Baby Doge Era isso que eu queria falar pra vocês Olha aqui, cara Saiu como compra Pra que eles estão fazendo isso aqui? Por que eles estão fazendo isso aqui? Galera Vem muita coisa pela frente da Baby Doge É só pra atualizar você Fica ligado Que, ah, eu comprei e guardei Parabéns Ah, é uma porcaria Parabéns pra você Valeu? É só que eu posso falar Pra aquela galera que é pessimista Porque acaba deixando pra comprar depois Cara, se isso aqui Olha só Vamos dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Na capitalização de mercado dessa moeda A capitalização de mercado dela Eu acredito que aqui não tá sendo muito bem atualizada não, tá? Mas a capitalização de mercado tá aqui Essa moeda aqui tem Esse suplé parece que tem que ser atualizado Tá tendo muita queima No caso aqui Tá falando que tem bem menos, tá vendo? Mas eu não confio muito não E eles estão questionando por algum motivo E eu vou tentar buscar mais informação Pra melhorar pra vocês A Baby Doge hoje tá auditada pela Certique Então isso aqui não é palhaçada Se você entrar aqui, ó Vamos ver a quantidade de rodas aqui Direto no BSC Scan Olha aqui, ó 1 milhão e 85 mil Tá vendo? Cara, 1 milhão de pessoas envolvidas Muita transação E aí já tem tudo pra Tchê Pra ir pra Binance Ou seja Não é brincadeira Por que a Coinbase tá fazendo isso aqui? Né? Só mais uma informação pra agregar pra você Pra você ver que o negócio não está parado Por mais que você olhe o preço aqui A Baby Doge deu aquela caída Mas ela tá começando a apontar 2022 vai ser um ano muito bom E tá saindo nas pesquisas Que 2022 É moeda mesmo Vai estourar Outra coisa que eu vou falar pra você 2022 é o ano do metaverso Vou tá fazendo um vídeo pra vocês aqui Falando retrospectivo do metaverso Quais as previsões pra 2022 Quais são as melhores No meu ponto de vista Inclusive aqueles que eu invisto Valeu, galera Muito obrigado Deixa o teu like Se inscreve no canal Eu sei que é muita informação Não tenho condições de ficar falando tudo em um vídeo só E eu vou estar sempre atualizando vocês Então eu te peço pra se inscrever Pra dar uma olhada Fica aqui Beleza? Tem um grupo aqui Que você pode participar Que é gratuito Olha aqui na descrição Grupo do Pense Rico Bora pra lá trocar ideia Valeu Obrigado, galera Fica com Deus Fica com Deus